E aí rapaziada, beleza? Viu no canal e bom galera, hoje eu te curto pra vocês pra mais um vídeo de GTA V, video real e bom mano, como vocês podem ver esse golfe lindo, GTIzão aí atrás de nós, como mano, demos um rolezão com ele hoje e o bicho tá como? Só o cano mano, só o cano, tá tipo cano escape, tipo louco mano, mano, deixa o like, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho e mano, bora lá, ver como é que ficou esse golfe mano, vem, vem pro vídeo, vamos que vamos mano. Caraca mano, tava aqui em casa como? Mas aí lembrei que um amigo meu das antigas comprou um golfe GTI mano, dos brabo tio, dos brabo, tá mexidão, escapezão nervoso, ele tinha me ligado pra mim dar uma volta lá mano, pra mim encontrar ele no pier. Pô, os cara pirou mano, tava deixando a saveira ali no coberto como? Já não dá mais, vou ter que deixar aqui no tempo mano, vamos ver se logo logo eu compro uma casa ou alugo uma mano, vamos colar lá no pier, pra ver qual é mano, esse golfeira mano. Tá, o bichinho tá pegando mano, o bichinho tá ogonorante mano. Pô, não passei pro meu nome ainda, vamos furar esse sinal aí que nós somos loucos mano, hehehe, o bagulho é louco, eita pega os buracão, como? Essa saveira tá muito baixa mano, sério. Puta merda mano, amanhã eu acho que se pá, se pá amanhã eu vou conseguir passar ela pro meu nome mano, não sei ainda. Tem que falar com o cara, eu liguei pra ele, ele não me atendeu ontem mano. É, veio mensagem no meu zap aí mano, depois eu vejo. Depois eu vejo, agora eu tô emocionado que eu vou andar de golfe GTI mano. Galera, eita pega, será que é ele mandando mensagem pra mim mano, perguntando onde é que eu tô? É louco, o bagulho é brabo mano. Vamos passar aqui o sinal. Eita pega, não para de vir, viado. Daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu vejo. Calma aí tio, calma aí. Vamos colar pra cá, chegar ali no pier, como? Ô tio, tá maluco mano? Nossa, o maluco chegou na minha frente mano. É louco mano, por isso que dá os acidentes cara. O cara fica jogando aí na frente da gente, o bagulho dos carros. Não sabe dirigir né mano. E a saveirinha tá abaixo, sério. Tem que até pintar essa saveira mano. Se pá, vou pintar ela de vermelho hein mano. Bom, como eu vou cortar pra cá. O sinal tá aberto. Vai, vai, vai. Vai, vai. Boa, boa. É aqui nesse pira aqui que ele falou pra mim mano. Como eu sei que a saveira não vai subir lá. Vou parar, vou parar lá bem aqui ó. Ah. Não sei, tem um golfe vermelho lá. Acho que é aquele mano. É, esse pá é aquele mesmo mano, que ele vai dar um rolê mano. Eita, pega mano. Logo uma ferrada. E aí mano. E aí Gaúcho. E aí, tranquilo mano. Quanto tempo mano, quanto tempo mano. E aí, esse aí que é a nave. Pô, tem que ver, olha aí. Caramba. Liga na marca. Comprou faz pouco tempo ou faz bastante mano? Faz, faz essa semana aí pô. Comprou essa semana aí. Mas já comprou tudo mexido ou como? Já, já tá tudo mexido. Já comprei de segunda mão, mas o bagulho tá zero. Caraca mano. Ó, capizão ó. Deixa eu ver. Você é louco. Não, vou andar um rolê. Vamos, vamos, pega o piloto aí. Deixa eu falar. Posso ir dirigindo? Vai, vai lá. Já, já tô mano. Bom, irmão. Ah, esse aqui é o com o teto panorâmico né? É, vou abrir o teto aí mano. Você é louco. Tá do solado. Escapizão mano, você é doido. Então mano, deixa eu te falar. Comprou essa cerveira com o cross mano. Vamos ali, deixa eu ver escapizão. Olha só. Ó. Que louco, ele fica emocionado. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá pra ver. Vamos chegar lá, vamos chegar ali que tu vê. Pra você ver a bicha ali mano. Tá morando onde tu é ainda? Tô morando numa casa ali pra frente mano. Se liga ali a sua Verona. Brava ou não? Brava. Brava, brava. Rebaixei ela toda. Ah, comprei a... Mano, ela tá pegando tudo. Tá pegando no play mano. Cara, esse golfe tá muito massa mano. Vamos, vamos dar um colo lá. Vamos, vamos lá. Eu vou mexer ainda mais nele ainda. Tá com quanto? Você vê esse golfe? Você deu uma mexida? Tá com mais de 300 CV né? Tá, pô. Tá, pô. Caralho. Vamos fazer o retorno aqui em fração. Fazer. Ó, ó. Eita, pega o bagulho. Tá brabo aí mano. Tá forte. Tá forte pra agarrar mano. Pode ter pacalho. E os pipoco? É, todo da hora. Esse rompe que eu botei aí. Meu Deus. O tapizinho aí tá... Tá top mano. Eu vou parar ali no posto ali. Comprar uma coca mano. Tô na sede da coca. Tô na sede da coca mano. Vou chegar aqui. Precisa abastecer não né mano? Senão eu coloco ali 50. Tô tranquilo. Não, tô tranquilo. Beleza, beleza. Eu vou parar aqui. Vou pegar a coca ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Já voltei. Peraí, quer uma também mano? Não, não. Tô de boa. Tô de boa. Beleza. Caraca, vou pegar uma coca mano. Cê é louco. Caraca mano. Comprei uma coca pra mim. Já que ele não quis pra ele. Como? Eu vou tomar uma coquinha né mano. Cê é louco. Aí, se liga mano. Dá pra nós pegar a BR ali e partir pra lá mano. Dá uma esticadona. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora então mano. Vambora. Vambora. Vai. Cê é louco mano. Ó. Olha, olha a arrancada do bicho mano. Tão pra lá. Nossa, cê é louco mano. Não, o bagulho tá andando mesmo mano. Não dá pra negar mano. E o Pipoco tá com. Ó. Eu meio que, eu botei turbina nele pô. Botei turbina nele. Mexeu, mexeu. Não, também. Caraca, aí tá humilde né mano. Tá, tá. Ó o Ronco, dá um acelerado. Pera aí, que aqui tá complicado cara. Deixa eu usar a moto aí senão, daqui a pouco nós derrubamos ele. Vambora tio, eu quero passar. Porta aí meu lado direito também, vambora. Imundice. Vambora mano. Cara, tá andando muito mano. Aqui tem que tomar cuidado cara. Que senão o show entra aí e o bagulho fica louco. É, tem engarrafamento demais aqui mano. Ah, cê é louco mano. Vou dar uma, vou ultrapassar aqui meu mano. Pode passar, pode passar. Vambora. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Vou dar uma esticada naquela ponta e zona ali na frente mano. Pode dar uma esticada aí. Mano, mas assim, tu mexeu o que? É tudo pro gameplay que tu fez? Mexeu na turbina. Mexi em tudo, mexi em tudo. Só faltou mexer um pouquinho ali no motor, entendeu? Dá uma forjada no motor? Sim, sim, sim. Caraca mano, cê é louco. Vou passar o maluco por aqui. Não, de resto mano, mas tá muito, muito ignorante o ronco dele mano. Mexi no torque dele, pode recupar. Cara, tá vindo muito de alta, olha isso mano. Ele cresce de alta cara. Deixa eu falar, tu tá trabalhando lá no banco ainda mano? Tô, tô trabalhando lá ainda. Agora eu tô como gerente lá também. Não, não tem nem. Caraca. Aí é humilde. Mas não tem nem uma vaguinha pra mim lá? Pô cara, eu tenho que ver ainda lá com o patrão lá. Mas eu consigo te jogar sim, pô. Eita pega. PRF aí mano, posto dele. Cê acha que se pá eles não tão aí hoje não mano? Deve tá não, acho que não tem ninguém. É lá, não tem ninguém ali não mano. Mas ele sempre deixa um radarzinho né, pra ferrar com os caras né mano? É melhor nem podar aqui mano, senão vai dar ruim mano. Então mano, que nem eu falei pra você mano, eu peguei essa veira daquele jeito mano. Tá na fixa cara, não é russo nem de ar mano. Ela já veio assim mesmo ou todo mundo ficou? Não, ela veio assim porque eu tinha uma quadradinha, tá ligado? Uma saveira quadrada. Aí fiz uns bricos lá, dei demanda. O cara queria pouco nessa saveira. Na verdade assim, ele deu quase PT nela mano. Aí ela foi refeita inteira e pá. E só falta, agora falta pintar né mano. É, mas tem que olhar assim, se for stack também perde muito valor. Tem que ter que cuidar, tem que cuidar mano. Olha lá. Vai passar aqui. Ah, caraca mano, ele cresce muito mano, olha isso velho. Não tem mais velho. Ó. Isso anda muito devagar cara, na BR. Pelo amor de Deus mano. Daí eles freiam do nada mano, isso que é o problema. Eles não sabem andar. Tem aquelas fechadas nos outros ali. Cara, é massa. Nossa, é a válvula que você colocou de espirro cara, ó. Isso. Tá cuspindo fogo todo da hora. Calcule. Ó. Ele cresce muito mano, cê é louco. Eu não sei, acho que aí na frente tem uma reta aí, dá pra acelerar. Será que dá pra dar uma pegada? Tem sim. Lá na outra cidade lá, tem uma frente lá. Tem uma retinha. Ah, aqui não dá pra passar não mano, os cara não dá lado. O cara não dá nem espaço pra passar. Ah, vou passar aqui ó. Nossa mano, ele cresce muito mano, cê é louco mano. E como é curva tem que tomar um cuidado né mano. Então mano, tu pagou quanto nele mano? Que ano que ele é mesmo? 2014, 2015? 2014, 2014 ele é. Tu pagou quanto mesmo? 90? Cara, tá em faixa aí, tá em faixa aí, 25. 90 mil né. 25 por aí. Tô ligado mano, sei que é caro mano. Esse aqui eu dei, me trova de uma moto e dei mais um dinheiro. Daí parcelou o restante? Aí parcelou. Aí sim. Caraca. Mano, na verdade eu queria fazer um brinque com aquela saveiro tu mano. Uhum. Tá ligado mano. Mas eu não sei carro que eu pego, se eu pego um jeto, o que que eu pego mano. Porque é assim mano. Eu não queria me meter numa dívida tão já mano, porque eu queria sair da casa do meu pai, tá ligado mano. Não queria ficar morando com ele ali mano. Você tá trabalhando de que? Mano, trabalhando numa firma lá de entregador mano. Isso aqui tá dando bom mano, tá dando bom. Eu tô tirando dois mil, tá ligado mano. Dois mil e cem, dependendo do mês e as horas que eu trabalho. Eu vou ver se arruma uma vaga pra tirar no serviço lá. Ah, ver se arruma uma vaga lá mano. Já fortalece nós, tá ligado. Olha lá. Na empresa que eu tô aqui dá pra tirar uns dez pontos. Ah, imagina. Aí isso mano, ele cresce muito ó. Demais, essa reta aí que eu falei, pode esticar aí. Vou dar uma esticada mano. O problema é que tem um curvão lá na frente nervoso né mano. É, mas aqui tem que tomar um cuidado não ultrapassar cara. Eita pega. Os caras não da lado não mano, os caras não respeitam não. É difícil também. Esse que é o problema mano. Você tem que pegar e fazer assim ó, quando passa do lado deles ó. É. Aí sim, joga aquela neutra e canta. Ó, 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 que isso? Ô tiozão, tá maluco pô. Caraca mano. O maluco joga pra cima e a denói, isso é louco mano. Aqui que tem um curvão nervoso mano. É, tem que ter cuidado aí. Eu já me peguei nessa curva aqui cara, caçadeira mano. Caraca. Quase que eu dei. Caçadeira é meio durinha ela né, fica difícil. Não, o problema é que ela quicou mano. Vim muito rápido, ela deu aquela quicada. Não consegui fazer mano. Caraca mano, ele cresce muito mano. Olha isso véi. Ele vai crescendo ó, não tem? Ó. E vai indo cara, não tem, não tem final cara. É, no final não, ele anda o novo. Cê é louco mano. Não, bagulho, bagulho é nervoso mano. É aí. Eu vou vir mais pra frente que cê pega um novo, entendeu? Tô ligado, tô ligado. Aí eu falo que tiga aí pra ver se... Aí, aí vamos ver se nós negociemos pô. Tchau lá. Tchau lá. Tchau. Vai... Que eu queria, na verdade, eu queria fazer uns brinques com aquela saveira ali mano. Eu queria montar um somzão atrás, entendeu? Mudar as rodas. O paredão ali atrás é bom hein. É, sim, sim. Mudar as rodas dela também né mano, pode ficar massa. Sim, sim. Esse aqui eu vou trocar a roda dele, vou botar uma roda maior. Ó a pipoqueira. Olha isso mano, ele vai crescendo ó, não tem ó. Olha isso. Eu botei no mecânico bom pra caramba, tá? Tu pegou aqui o mecânico? Eu botei no cara ali do interiorzinho ali. O senhorzinho de idade? Sim, sim. Ó mano, ele mexe muito. Ele mano. Eu botei o cara lá, mas só que pô, eu fui ver como é que tava, o cara mexe pra caramba. Tô ligado, olha isso mano. Então para de crescer mano. Não dá. Ó. Se eu só dar aquela seta, pô, brabo. Cara, eu vou ver mano, se eu não pegar um Jetta cara, esse aqui é o próximo. É, o Jetta também é bom pra caramba. O Jetta se mexer, dá pra dar uma brincada com esse aqui né mano. Certo que esse aqui leva né mano, mas dá pra dar uma brincada cara. Ah, não sei se esse leva, porque o Jetta também é bom. É, o Passatão mano, o Passatão o bagulho é brabo. É, o Passatão. Olha os caras fechando mano. Mano, os caras é feio do nada mano. Aí mano, se liga na favela, o bagulho é brabo mano. Tá cada vez maior essa favela irmão. Como assim? Caraca mano, deixa eu passar pra cá. Eu vou entrar ali na preta mano. Olha o posto de carro que tá grande. Daí na Jacola lá na praia de novo. Cara o bagulho, mano, tá nervoso mano. Tá, tá de novo. Vou ver se eu arrumo um serviço pra tu lá mano. Mano, vê lá, vê lá. Vê lá, vê lá se arruma alguma coisa pra mim. Tirar pelo menos os 5 mil aí pra tu. Mano, tá louco de bom cara. Pô, pra quem ganha 2, tirar uns 5 mil pra mim é lucro mano. Isso é louco. Como é que tava teu pai, tua mãe? Mano, meu, na verdade tão se paradão mano. Caraca. Tô morando com meu pai porque eu tô ajudando ele ali mano. Eu divido o aluguel com ele, 400 reais de aluguel. É 800 ali da casa né mano. É, mas gasta muito né cara. Sim, gasta muito. Ali no aluguel, paga água, luz, fica difícil. É, isso é tudo eu que pago, internet mano. Tudo eu. Tá gravando ainda uns vídeos, tudo ou não? Não, não, parei mano. Parou. Não tava dando muito dinheiro também né Júlio? Não, tá mal a burocracia mano, tá ligado? Eu vou ver se eu pego uma motinha pra me dar um... Dar um pião? É, pô. Caraca maluco. Vambora tio. Tu não sabe ganhar uma motinha boa não? Olha isso ó. Olha aí cabelo, te traçona mano. Céu.